A briga do Davi com a Mani começa quando o Davi fala que história é essa que você está assinando um monte de contrato em meu nome. Lembra aquele vídeo que a gente mostrou semana passada do Davi andando pelo Projac falando isso aqui é Globo. Tem que respeitar, tem compromissos, porque ali o Davi não falou nada, mas ali já estavam forçando o Davi a romper com a Globo. Por que que a Mani não está falando com a Globo? Por causa do Fritz, por causa da briga que deu Mani, Davi e Fritz. Porque simplesmente chegaram no hotel com uma papelada para o Davi assinar. E o Davi falou, não vou assinar nada para essa empresa aí que ele já estava marcando e contando com o Davi. E aí, Sônia, a briga, como o Perline falou, desde lá de trás, Sônia, já sabiam que apenas um ADM teria direito a ficar com o Davi no hotel. Uma pessoa. No final de janeiro começa uma briga entre a Mani e a família do Davi, justamente para ver quem seria essa pessoa. Nossa, mas nem sabia se... Ah, tá. E aí a família do Davi não deixou. Não, as redes sociais é da família do Davi. Não vai ser a Mani que vai gerenciar isso. E já sabia se naquela época, que naquela época já tinha que ter passado um nome para a Globo de quem acompanharia o Davi na primeira semana. Por que só um? Porque é quem produz conteúdo para as redes sociais, para ir lá registrando tudo que o Davi está fazendo. Isso vale para todo mundo. Só um. Isso vale para todo mundo. Só que acontece que em fevereiro foi criada a marca e divulgada por todas as agências que a Mani já tinha assinado, sem autorização do Davi. No dia 25 de fevereiro, a Mani assinou um contrato com o Fritz, tanto que ele botou lá, agora só falta o Davi. E a Globo disse que só poderia, como eu expliquei, liberar um. Esse empresário apareceu nas redes sociais no dia da final, mostrando um tenizinho dele de marca, falando que não chegava nem perto da marca, do valor de marca de camiseta da Mani que ele tinha criado para comercializar. Esse cara já estava comercializando coisa em nome do Davi sem autorização da Globo. Quando o Davi descobriu tudo, ele não gostou, ele teve uma discussão com a Mani no hotel. Esse foi o primeiro encontro deles, teve um ruído, teve uma discussão. Botaram o Fritz para fora, ele voltou para os Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás. Nesse meio tempo, criaram um perfil para a Mani, para o podcast delas.